Hélio Lopes, sou eu e Pui Rezão, aquele abraço, confira conosco a hora certa. Doze horas e trinta e dois minutos. Olha, cadê aquela musiquinha, pô, o quadro Andá tá mal falou, ele tá aqui, é um só agora, ele quer escutar. Fatos em debate, apresentação Hélio Lopes. Contar uma história pra vocês, de um homem sério e trabalhador, no rádio fala pela comunidade, é a voz da verdade defendendo o cidadão polêmico. Você gosta dessa musiquinha, né, Padre Andá? Boa tarde. Boa tarde, Hélio, os amigos da Rádio Regional. Quando a música é bonita, agora não é muito verdadeira, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Cadê o Nazareno? O Nazareno deve estar chegando aqui, a gente combinou pra doze e meia, fazer o lançamento da terceira Romaria da Fé. Colocamos em manchete, inclusive, faltam sessenta e quatro dias para a terceira Romaria da Fé. Coordenador Nazareno Rossi faz o lançamento oficial no dia de hoje. Interessante, né? A cada ano vai ter uma experiência nova, vai se aprimorando. A primeira foi muito difícil a chegada lá, a segunda já foi bem mais fácil, eu achei bem mais fácil porque foi durante a noite toda. E agora a terceira, eu acredito que vai, todos aqueles erros da primeira e da segunda, eles serão corrigidos, né? Exato. E nós teremos uma terceira Romaria bem mais organizada, bem maior. Padre Leonardo, nos conte aí como é que foi a viagem a Fortaleza, o senhor foi lá pra... Eu fui pra levar o casal, né? O Tandio Maria e o Ivan, eles foram escolhidos para ir com o Dom Vasconcelos para receber a imagem. Eu tô rindo, que o Dom Vasconcelos me ligou lá do aeroporto, né? Aí ele tinha dito para o Ivan, ele nunca se conhecia, né? Ah, aham. E o Paulo... A Nonato me disse que eu sei o tamanho dele. Aí ele tá esperando bem grandão, aí o Ivan chegou, né? Pois é, aí o Ivan com o Antônio Maria, com certeza já estão se aproximando do santuário. Eles vão para Campinas, é um aeroporto que tem, né, de lá eles vão de carro até... É parecida. À noite tem uma missa, onde será entregue a imagem. Aí eles devem voltar ainda amanhã, dormem em Fortaleza e sábado, bem cedo, se dirijam a Sobral. A programação consta já a meio-dia na Catedral de Sobral. Eu estou pedindo que algumas pessoas que entrem em contato com a Fátima Paulino, com a Ana Rufino, para saírem daqui do Ipul, família. Eu quero que vá à família, não vai ter ônibus, não. Você quer ir, põe lá no seu carro, entendeu? Cada família no seu carro. No seu carro, né, vamos lá. Cinco horas lá na Catedral. Cinco da tarde. Cinco da tarde, lá em Catedral. Aí de lá nós vamos sair em procissão com a imagem até a Paróquia do Patrocínio. A missa está prevista às sete da noite na Paróquia do Patrocínio. E nesta missa, ao terminar, é feito o envio dela para a Paróquia do Ipul. De forma que nós voltaremos em comboio à noite. É bom, facilita para ninguém andar só, nem em comboio de Sobral para o Ipul. Agora, onde é que vai ser a concentração aqui? Eu penso que devia ser ali pela rodoviária, que é o lugar mais amplo, né? Ali pelas três horas da tarde, sábado. A pessoa se concentra ali pela rodoviária. Quando for lá, depois das três, se dirige para Sobral, né? Às cinco horas. Ela não pôs São Pedro também, que já é na saída. Saída, né? Porque ali tem muita árvore, já é sombra também ali à tarde. Se concentra ali e vai segurando. E depois de todo mundo chegar, marca para sair três, três e meia. Boa ideia. Porque aí, Padre Leonardo, chega lá com um tempo bem tranquilo para tomar uma água, para resolver alguma coisa. E cinco horas vai ser naquela perto da rodoviária, ali a catedral? A catedral, é, logo depois da rodoviária, né? Tem a catedral e o patrocínio é onde tem o museu do Eclipse, né? Bem conhecido ali. E de forma que esta é a programação prevista. Já está desde meio-dia de sábado, mas eu não vou falar dessa programação. Prefiro que as pessoas cheguem em Sobral às cinco, e das cinco participem dessa procissão até a igreja do patrocínio e participar da missa. A missa é campal, né? E depois dessa missa, será feito o envio da imagem aqui para a região, através da paróquia de São Sebastião. Ela vem para a diocese da diocese, dá para as sete da diocese de Sobral, vem que a primeira paróquia é a do Ipu. E aqui nós estaremos representando essas nove... Ipu tem sido privilegiado, né, Madrata? A Cruz Peregrina, por exemplo, foi a primeira... No Ceará. No Ceará inteiro, né? Vem para cá. É coisa de Deus, né? A gente tem suas providências, a gente não entende muito, mas aceitamos. Eu vi o jornalista falando da Nossa Senhora da Conceição Aparecida. É, a imagem da Nossa Senhora da Conceição, entendeu? Agora, recebeu este nome pelo fato de como ela apareceu. Como foi a aparição dela? Num determinado dia, três pescadores no Rio Paraíba não pescaram coisa nenhuma. Quando decidiram ir embora, lançaram a rede e veio uma imagem, terracota, pequenininha, sem a cabeça. Olha, eu vi o Paraíba, tem braços e braços de largura, né? Aquela volume d'água enorme. E lançaram a rede uma segunda vez. E nessa segunda vez, vem a cabeça. Consegui. Pois é, era um milagre aí. E depois, quando lançaram a rede, era peixe na cavarra a mais. Então, daí daí esse nome, Apareceu, era desta forma. Ela é na imagem da Nossa Senhora da Conceição. Como veio com isso a dizer Apareceu, veio o nome Aparecida, né? E continua até hoje. Então, a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E que atrai, né, Hélio, é o santuário de Aparecida, o maior número de romeiro no Brasil. É o maior santuário da América Latina, né? Também, também, é. E quando a gente vai para São Paulo, a gente passa do lado, ali na BR, passa bem do lado. Muita gente do Ipú já foi, já fez visita lá. Eu lembro a você que está abraçando de água, mineral, de qualquer marca na sua casa, lugar de cozinha, de água da serra, ligue para o Hernando, 996-9928-53. É o melhor açaí da região, é açaí Ipú, porque aliás, ao lado da Igreja Matriz, você pode experimentar este alimento saudável. HT Construção, do Pisa ao Teto, sempre a promoção e entrega imediata. Paulo Orlando e Carmen Pinto esperam por você. Os telefones são 322-2342, 996-688-08, Centro Comercial do Ipú. O Antigabriel está avisando a seus clientes que o doutor Casagliar estará aqui na sexta-feira, amanhã, dia 7. Você marca no 358-337-84, 999-538-821. O Antigabriel é de bom gosto, o menor preço faz a diferença. Organização de Gonzague do Marcos Gabriel. Agrofet Loureira, veterinário e pet shop, mais completo do Ipú. Ações balanceadas, medicamentos, assinam tudo para cavalgar e vaquejada. Cronel Pofirio, Centro do Ipú. Organização do doutor Tayron Loureiro e da dona Francineide. Atendem no 999-1803-87. Mas vamos, enquanto o Nazareno não chega com o Cleiton, nós vamos falar da programação aí no Ipú. Aí já é dia dos pais, né, Padre Donato? Rapaz, é um dia muito concorrido. Muito abençoado também, né? Logo é o dia do senhor, né? Domingo, dia do senhor. E dia dos pais. Dia também que o Mons. O Moraes estaria fazendo, completando 104 anos. É um dia muito bonito, né? Daqui a pouco vai ter a entrevista de um soldado do Exército, que tem 105 anos, do Ipú. Mora aqui no Ipú. E o Chico Zé descobriu e fez uma entrevista com ele. Nasceu em 1910. 105 anos, né? É uma experiência grande. Agora estão pedindo, Padre Donato, aqui, antes da gente falar da programação, estão pedindo o senhor para não passar ali, na Avenida José Cavalho de Aragão, lá depois do Varandas, o senhor entrar logo antes, para não passar em frente à casa do Marcos Aurélio. É um pedido aqui do... Rapaz, é o que se pode fazer. Não dá tempo de fazer assim uma passarela para passar por cima, né? É o que a gente pode fazer, né? Cinco horas da manhã até a Alvorada Festiva, no Santuário das Graças, Moto Romaria. Comente para nós esse título, Padre Donato. É uma motocarreata, né? Motocarreata é para dizer que tem moto e outros veículos, né? Agora, o que eu gostaria é que a gente pedisse muitas bênçãos de Deus, nessa hora, por meio de nossa hora parecida, porque todo dia, Elio, vocês estão noticiando aí acidentes, né? Roubo, fulano foi... Tomaram a moto e assalto em tal lugar. Está demais, está demais. Então, a gente queria pedir as bênçãos de Deus para proteger esses motoristas, esses mototaxistas, os pessoal que andam e têm suas motos. Fazem isso para poder ganhar seu pão de cada dia. Estão aí disponíveis, servindo. Uma moto é um veículo que vocês tenham acesso bem rápido a qualquer lugar. e têm pessoas que se aproveitam disso para tomar, roubar. Isso é muito triste. Então, a gente queria pedir muitas bênçãos de Deus nessa hora. Por isso que nós convidamos as pessoas que são proprietários de veículos, de motos, que venham caminhar conosco, Nossa Senhora, pelas ruas do Ipú. Nós vamos fazer aqui um zig-zag. E o Luiz Gil, do que é presidente dos mototaxistas, para levar o maior número possível de mototaxistas. É bom, é bom. Que fica também muito bonito. Eles estão uniformizados. Eles que carregam diariamente as pessoas aqui. Transportam as pessoas de um lado para o outro. Aqui na cidade do Ipú. Eu queria também dizer que as pessoas não se irritem, porque nós vamos passar com música. São músicas marianas. Eu, pessoalmente, escolhi. Escolhi umas 20 músicas que irão, durante todo o percurso, sendo tocadas. Espero que não seja... A concentração, às 5 horas. É em frente ao santuário. Frente ao santuário. Aí, segue na Avenida do Zeca Vale de Aragão? Eu estou pensando em ir logo lá para o alto. Lá está a mina, sabe? Lá para a mina. Sai dali e já sai lá em cima, né? Lá em cima. Agora, pode ser também que eu dê um giro, porque fica o lado do Alto Boa Vista muito isolado, sem passar por lá, né? A gente pode também dar um jeito de passar ali, dar um giro, vir aqui no sinal, subir para a mina, passando do alto dos 14, descendo pelo Cafute, chega na igreja... Eu acho que era mais interessante descer o alto macaco, que pega as barreiras tudo ali, faz a volta no alto macaco, sobe no sinal, sobe e vai por trás daquele ginásio... Como é que faz o retorno ali, com tanto veículo? Não, mas dá para fazer, são duas mãos, é bem largo ali, dá para fazer, legal. Retornar embaixo do alto macaco. A via é bem larga ali, são duas mãos. Então, ali, dá para fazer tranquilo, desce, faz o retorno. A gente tem que pensar bem, porque para não haver nenhum tipo de acidente, né? É, mas olha, o carro, o carro da música vai na frente, né? E logo depois vem a imagem, em outro carro, vai ser preparado, enfeitado, né? Para outro carro, e as motos vem atrás, né? Vem devagarzinho, é 10 quilômetros. Vai ser devagarzinho mesmo, né? Não dá para andar. Não tem nenhuma questão de fazer retorno, de tal forma que... Aí o senhor pensa aí, pelo Altos 14. Altos 14, Minas, descendo ali pelo Cafute, né? Reino de França. É, Igrejinha, Reino de França. Depois passa direto, pelo centro, passa de baixo a parte da Ponte Seca. Canudos. Segue Canudos, vai até a altura... Santos Dumont. É, vai até a altura... Canudos vai lá na frente, no... Eu, como te digo, eu tenho muito medo desses retornos. Por isso eu queria voltar ali, por trás do colégio da Valdemira Coelho, depois retornar pelo mesmo Santos Dumont. Faz de José Lourenço, né? É, José Lourenço. É o colégio José Lourenço. E... Entra na Francisca e Almeida Martins, passa por trás do colégio, e já retorna na rua, né? Aí voltaria, pegaria e passaria em frente à estação, em direção ali ao corte, subiria um pouco para ir até o Bergedorf, e de lá ia direção aos pereiros, fazer o retorno lá depois por São Pedro. Lá no São Pedro mesmo, ali no Porto de São Pedro, vai pelo assalto e volta por dentro do posto. Isso. Quando voltar, sobe ali pelo... Delmiro Gouveia, a escola Delmiro Gouveia, dá uma volta ali pelo... pela Grota, pela Nova Aldeota, Ali na Vila da Zé, sobe logo, né? É, por ali, nessa região. De forma que a gente queria chegar... A população está às 5 da manhã, para chegar às 7 horas, no patamar da Igreja Matriz. Exatamente. Por isso que a gente quer dar um giro em todos os bairros, se possível, né? Nesse primeiro momento. Aí nós teremos a Santa Missa, no intervalo de uma missa para a outra. A missa vai ser no patamar ou... Não, não, vai ser dentro da igreja. Dentro mesmo. O sol está saindo muito cedo. E é muito forte. Ninguém aguenta ficar nesse sol. Aqui no Ipu, não. O sol é forte. Aí a missa vai ser normal. Aquela missa de 7 às 8 da manhã. É, só que vai ser missa Nossa Senhora. A gente vai celebrar a missa do tempo comum, que é de costume, não, né? Vamos celebrar a missa de Nossa Senhora. E do intervalo de uma missa para a outra, a banda de música fica tocando seus dobrados marianos. E a missa das 9, é uma missa que a gente pretende contar com a presença das paróquias, né? Eu espero que venham as representações dessas paróquias. Eu mandei confeccionar uma placa para... desta passagem da imagem, que a gente fica ali no... no acesso logo no hall de entrada da igreja. A gente pediu o padre de Hidralândia para fazer a homilia dessa missa. Nós vamos fazer a consagração dessas 9 paróquias Imaculado Coração de Nossa Senhora da Conceição, Aparecida. Como já disse, é celebrando também pelos pais, né? Pela 104 ano do Monsenhor Moraes. E a programação vai prosseguir. A missa de preceito vai ser nem convidar. É preceito para todos. Agora nós convidamos que as pessoas tomem parte nos outros eventos, né? Escolha. De hora em hora tem uma atividade, né? Por exemplo... Nessa missa das 9, vai ter alguma manifestação da prefeitura? Não. As mães, elas dão uma rosa, né? Não, eu não pedi, não. Alguma mensagem, alguma coisa, não, né? A paróquia que vai dar para os pais lá presente um cartãozinho, né? Uma mensagem, né? Dia dos pais. A Pactoral do Dízimo mandou confeccionar um cartãozinho de parabéns para os pais, né? Aí 11 horas... 11 horas, é. Nós vamos rezar, melhor cantar o ofício de Nossa Senhora. É uma devoção muito antiga e muito bonita o ofício de Nossa Senhora. E a gente convida Fátima Mela, Celina, Nivinha, a Janice, que tem uma voz bonita para cantar esse ofício, né? E a gente chama um grupo para animar. Mas não quer dizer que seja só aquele grupo. A pessoa pode, quem quiser, pode participar. A gente convidou o cenáculo Meninos Jesus de Praga para estar presente nesse ofício cantado, viu? E aí começa... Meio dia é a hora da graça. É, é uma hora santa, né? Hora santa. Agora, meio dia, por que a gente chama assim? Porque existe uma oração para este momento chamada oração da graça universal. Mas é uma hora santa que nós vamos rezar, né? A gente convidou aí algumas pessoas, principalmente aí a... Parece que foi a Ordem Franciscana, né? Animada pela Ordem Franciscana Secular, Juventude Franciscana, equipe vocacional paroquial e convidados. Exatamente. Aí uma hora da tarde continua a hora santa. com a adoração com a adoração com a adoração do Santíssimo Sacramento, voluntário da caridade, Clube da Amizade, apostolado da oração. E sexta-feira, o senhor dizia, o Clube da Amizade tem que ir mesmo, né, padre? É, pessoal, acho engraçado, porque muitas das pessoas, das voluntárias da caridade, a maioria também é do apostolado. Por isso a gente bota logo tudo, porque fazem presente nesses eventos de todo mundo, né? Duas da tarde vai ser. Duas da tarde é especial. Duas da tarde é os homens do texto. Agora a gente pede, os homens do texto, que se vê que é uma hora de oração, a hora santa leva uma hora, termine antes, uns vinte minutos antes, que é para poder pegar a imagem e levar em procissão para a igrejinha. Porque às três horas começa lá na igrejinha o texto da misericórdia. O texto da misericórdia. Esses vinte minutos é o percurso, né? O percurso, para fazer o percurso para a igrejinha. O texto da misericórdia também não leva uma hora, né? É menos. Aí, quando for antes das quatro... Comunidade Cristo Rei. É. Antes das quatro horas, os ministros já devem estar na igrejinha, porque o texto da misericórdia é curto. A gente bota quatro horas, mas com certeza pode ser que comece vinte minutos antes, até meia hora antes, né? Então, chegue lá mais cedo os ministros. É porque o texto da misericórdia tem que começar pontualmente três horas, né? Três horas, é. E aí, quando for às quatro horas, eu diria a partir das três e meia, os ministros já estejam todos lá para poder começar a sua hora santa. Quantos ministros tem aí no Ipú, Paraná? Nós estamos fechados de cento e dez, mas é toda paróquia, né? Toda paróquia. Sete sertão. É. E depois dos ministros, nós vamos fazer um texto luminoso. Como é esse texto luminoso? O texto luminoso é o seguinte, imagina, começa um Pai Nosso, aí o cabra vai lá com uma vela da cor diferente, acende a vela e reza o Pai Nosso. Aí vem as dez Ave Maria, e são dez pessoas que vai lá, acende a sua vela e reza. O outro vai lá, acende a sua vela e assim faz o texto todinho, luminoso. Agora as pessoas... É bom levar aquela lanterninha, aquela garrafa pet? É. E aí a vela fica dentro e ela nem apaga. Agora os outros automaticamente já estão com as velas acesas, então fica todo mundo chamando luminoso por isso. E como é cada um acendendo sua vela, a gente chama até isso vivo, né? E por isso demora até um pouquinho mais, porque tem pessoas que têm dificuldade de acender e tal, se atrapalham um pouquinho e tal, e a gente dá uma hora para isso, né? Uma hora para o texto luminoso. Eu estou convidando para esse texto os cenáculos e principalmente as nossas capelas, né? Do interior que venham rezar conosco esse texto vivo em honra de Nossa Senhora. É um horário bom, não é? É, cinco horas da tarde. Quando for seis horas, vai começar uma coisa que eu nunca vi isso antes, né? Pedalada com Nossa Senhora. Pois é, a gente convida agora os ciclistas de todas as idades, né? Para fazer um percurso. Chamar o Timboi, que o Timboi é um dos comandantes aí do grupo. Pois é, eu já disse para ele, né? Vamos juntar aí todo mundo, porque é um... É seu parente, é, Padrão? É, a mãe dele é minha prima. Maria, Maria. Ora, a Valkíria é filha da tia Belinha, tia Belinha, irmão do pai. Agora é o homem que toca o texto dos homens, o homem do violão. Não é nenhum caso sério, não é nenhum caso sério. Pois bem, então o percurso é curto, da igrejinha para o santuário é o percurso curto. Vai ser por dentro aqui? É, por um asfalto, é o dia seguinte, olha, se vê que é muito curto e chega cedo, você, no varando, entra à esquerda, entra naquela rua que eu chamo agora a rua do Anselmo, né? E dá um giro ali pelo Alta Boa Vista, com o Armandão ali, né? Solta uns fogos, faça alguma coisa para as pessoas verem essa pedalada. E, quem estiver na igrejinha que não vai de bicicleta, pode ir a pé para o santuário que a gente vai encerrar lá. A gente inicia e termina no santuário. e o término vai ser justamente com a a missa de encerramento desse dia. Está chegando aqui o Nazareno, não tinha visto ele ainda depois que ele chegou no Ipú. E o padre Berg, que é lá do Pacujá, com certeza já estará conosco nessa missa, porque dali nós vamos entregar para ele para ele levar para a região do Coreau. Aí encerra, termina, chega a pedalada lá e tem a celebração. A Santa Missa. A Santa Missa é do Pautamal ali ou dentro também? Rapaz, ou deixar a cargo da comunidade. Lá do Miranda. Deixa lá com o pessoal Jossério, Luiz, veja lá o que eles vão resolver. Eu sou como, o que tocar a gente dança, mas a decisão é deles. Ah, certo. Olha, nós vamos para o comercial e na volta o Nazareno Rossi. Olha, eu vou, antes de sair para o comercial, vou me despedir, porque eu já tenho que já já sobrar ou providenciar algumas coisinhas justamente para esse domingo. Então, agradeço aí a participação, renovo os devotos de Nossa Senhora, aproveitem, é um dia de graça, só temos esse dia de domingo, é um domingo tão especial, dia dos pais, dia que o Monsenhor completaria 104 anos, né, e principalmente a chegada da imagem de Nossa Senhora. Tem tanta gente que não pode ir à parecida do norte, pois venha ver a imagem de Nossa Senhora que está lá no YouTube, né, a bênção para todos. Rapaz, 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 Polêmico, imparcial, formador de opinião, esse homem se alimenta de notícias, Hélio Lopes. A Bíblia 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 Lopes.